Fala minha linda e meu lindo, bom ou não? Você está no Cozinhando com Cabeça E hoje é mais um episódio do Papo Cabeça E nesse Papo Cabeça de hoje, vamos receber aqui o Henrique Vieira Personal Trainer, gente finíssima Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, disposição de vir aqui Ceder o seu conhecimento pra gente É um prazer recebê-lo aqui Eu que agradeço com isso Primeiramente Gente, o Henrique é Personal Trainer E esse Papo de hoje aqui, vamos falar sobre mitos, verdades E algumas curiosidades dessa profissão bem interessante Henrique, a primeira pergunta que eu queria te fazer É o que te levou a ser um Personal Trainer, cara? Eu tinha um problema no joelho Fiz uma cirurgia E no processo de reabilitação todo Fiquei curioso pra ver como que é E falei, vou fazer educação física Não optei por fisioterapia Fui pra educação física mesmo Achei legal poder ver que a gente consegue trazer uma vida normal pra uma pessoa Ah, legal É, você conseguir É... Deixar as pessoas viverem novamente Por exemplo Um idoso que antigamente não conseguia Levantar pra ir sozinho na cozinha A gente faz um trabalho de fortalecimento E consegue dar um mínimo de atividade, por exemplo Acho isso muito legal Mas só pra entrar mais um pouquinho Você teve um machucou, jogando bola, alguma coisa do gênero no joelho no caso? Pelo que eu lembro do que o médico falou Eu precisei aumentar a área de contato do joelho, do menisco Certo Então ele foi raspando aquela... Já viu, como se fosse uma conchinha? Sim, no joelho Sim Então ele foi aumentando aquela área de contato Porque eu tinha um atrito ali Que dava uma inflamação E você sentia dor? Sentia muita dor E aí a partir desse... Eu vou... Vou fazer educação física Inicialmente com esse intuito Sim De ter mais conhecimento Pra você tratar de si próprio, entre aspas, né? E aí eu apaixonou pela... Pela profissão, vamos falar assim, pela área É Não gosto de matemática Fazer onde tem o mínimo de conta possível Fui enganado, mas fiz educação física Porque tem conta, né? Tem, cara É ângulo... Você tem que... Não que a gente fique calculando ângulos, né? Mas a gente tem que ter uma noção de angulação São contas pra poder chegar a determinados... Cálculos de peso, por exemplo Tem gente que vai na matemática mesmo Porque também faz sentido, né? Existe um... Existe uma... Como é que se diz? Uma verdade nisso, né? Você também não pode... Esse laço do peso com o exercício que você vai fazer Alguma coisa do gênero Ah, tem determinados profissionais Alguns protocolos que falam Por exemplo, 30% do seu peso corporal Você vai treinar utilizando 30% Ah, que legal Eu já vi... Eu vi e participei de um treino assim Eu não sei o nome do protocolo Não sei quem fez Mas eu achei legal Não dá, né? Pra... No dia a dia você ficar ali Ah, você pesa 80 quilos Eu vou pegar 30% Vai dar 10 quilos e 85 gramas Você não tem como pôr isso Então a gente vai meio... Numa média, né? Por estimativa Por percepção de esforço E quanto tempo você vai estar formado? Na educação final Que você estudou? Cara, eu comecei a estudar Parei, formei em outra coisa Voltei Fiz uma bagunça danada Mas... Formado, formado mesmo Deve ter uns 5 anos 5, 6 anos, eu acho E, Gui, assim... Você sente prazer Na profissão em si mesmo? Cara, eu gosto É bom É muito gostoso E as pessoas que vão por obrigação No seu caso, você foi gostoso? Foi primeiramente pela necessidade, né? De querer se arrumar Vamos falar assim Na verdade, eu... Eu já tinha acabado Toda a reabilitação Já tava correndo Jogando bola Fazendo tudo Mas mesmo assim eu achei Eu quero fazer isso pra mais pessoas Você vê, hoje em dia A pessoa tá ali Vai jogar bola Sente uma dor no joelho Num quadril Você tá no seu dia a dia Chega pra dormir Tá com dor na coluna É, eu tenho isso Pois é Aí a gente Fala assim Qual que é uma outra forma De acabar com isso? Mais pra frente Foi questão de Tratar síndromes metabólicas Diabetes Problemas cardíacos O... O próprio treinamento com gestantes Também E aí, sabe O personal, na verdade A gente vai trazer isso mais pra frente Mas é... O personal existe aí De ser personal Vários personagens Vamos falar assim Sim Em áreas específicas São várias áreas de atuações E tem alguma inspiração assim De um atleta De alguma coisa Que te inspire A ser personal? Alguém? Sim, tem alguém Anselmo É o... Foi o meu primeiro Orientador, né De ser orientador de estágio Ele tinha uma academia Onde eu comecei desde o Segundo período A trabalhar com musculação E foi um cara assim Com um conhecimento incrível Muito, muito, muito inteligente mesmo Sou fãzão dele até hoje E ele é personal também? Hoje ele está aposentado Ele era dono da academia Ele era dono da academia Aqui em Belo Horizonte E... E fui pegando conhecimento com ele Pegando conhecimento, conhecimento, conhecimento Isso é legal, né A inspiração é sempre boa Virou meu padrinho de casamento Ah, então virou Além de ser isso Seu mentor Sim Ele é seu amigo Hoje em dia Você é só uma parceria Sim Aí isso é interessante, né Muito legal Tá bem legal Qual que é Vale a pena mesmo Vamos supor eu, Rafael Porque eu acho que está muito O personal A galera E pelo menos isso na minha opinião Se eu estiver Falando besteiras Você comigo Corrige aqui Essa relação de Valer a pena De contratar um personal trainer Tipo assim Ah, vale a pena mesmo Tipo assim Eu contratar Eu quero ter um resultado X Vale a pena eu contratar Ou eu vou para a academia Aqueles No que lá Chega a ser um personal ou não Ele chega a ser um monitor O que você fala nessas academias Tu sempre tem um carinha Que fica lá no meio lá Que ele atende 60 mil pessoas O profissional de academia O profissional de educação física O professor da academia As grandes redes de academia Não podemos tirar o mérito Desses profissionais que estão ali Mas é como se fossem uns 30 alunos Para um professor 10 alunos para um professor Então não tem um turno da noite Por exemplo Vou dar um Sim Na noite é muito cheio Às vezes você chega a ter Sei lá 50 alunos treinando ao mesmo tempo Como que 4, 5 professores Vão conseguir olhar todos os exercícios Que você for fazer Tendo que orientar todo mundo ao mesmo tempo Entendi É igual um Você está na sala de aula Você está fazendo lá seu curso Você tem um professor Para todos aqueles alunos Você tem dificuldade na matéria Mas o professor não consegue parar Para te atender Você vai encontrar Um professor particular Legal Então assim Você quer um desempenho Você contrata um professor particular Para te auxiliar nisso Você vai aumentar Ou Por exemplo Você tem uma Deixa eu dar um exemplo Uma gestante Uma gestante Que resolve Dar continuidade ao seu treinamento Ou iniciar um treinamento Não é todo profissional Que consegue acompanhar uma gestante Você tem Você tem certos Como é que eu vou falar Não é exercício O trabalho é diferente Você não pode fazer o que você faz Com uma pessoa normal Ou com uma gestante Vamos falar assim Certas coisas você tem que maneirar Você não pode Você tem dois Você não tem só um Não se aplica É bem diferente E nem todo mundo tem esse conhecimento E como você vai colocar Às vezes Quatro gestantes Sendo que cada uma É diferente Uma da outra Para atender Você acaba procurando Um atendimento particular E especializado Então vale a pena Vale E uma pergunta Que eu tenho essa curiosidade É caro O pessoal não treina Então Depende de quanto você tem de dinheiro É O caro está no sorriso de quem vê Essa é a verdade No bolso de quem vê na verdade Questões de prioridade Tem gente que não acha caro Pagar Sete mil reais Por exemplo Um pacote de viagem Que vai durar Sete dias Sei lá Sete, dez dias Né Mas se você colocar Vamos chutar Dez mil reais Numa viagem É caro pra você? É Sim, é bem legal Mas se você dividir Dez mil por doze Já cai Né Não é? Sim Então por exemplo Você vai gastar Dez mil reais Em um ano Vale a pena? Ou gastar Dez mil reais Em dez dias Sim Você entendeu? É legal É uma prioridade Pra você Então não é questão de caro É negócio de valor De prioridade mesmo Sim O que você está querendo buscar Pra si próprio É aquele negócio Pra quem paga é caro Pra quem recebe é pouco É verdade Viu gente? Isso é a verdade do mundo Isso não é a área do personagem Na área do mundo É qualquer profissão Acho que tem muito disso Né Porque a galera fala Ah não, é muito caro Pagar um personagem Vai ficar lá comigo Mas ninguém vê o trabalho O estudo Igual você falou De acompanhar Porque tem um O trabalho do personagem Não é simplesmente A academia Não vai retinho Aí Não é só isso Não Tem diferença entre Um crucifixo Pra um supino Você tem diferença É igual ao Croce Tem diferença Num overhead Scott E num clean jerk Viu? Quando tem a manhã Nos nossos negócios Você está achando que é bom E uma pergunta Que eu também A gente estava até Comentando aqui Gente Em off Antes da Começar a entrevista Essa rotina De trabalho Do personal Ela é meio punk também Porque a gente estava falando De manhã Tem gente que quer treinar De manhã Tem gente que quer treinar De tarde Tem gente que quer treinar De noite E você tem que estar Bem disposto Que eu acho que é a primeira coisa Sim Você não vai chegar lá Não Cansado Uma preguiça Né? Porque todo mundo Quando anda a malhar Muitos dias você vê A Maurício Você vai sair de todo Nossa Vou malhar Que delícia Mentira Eu pelo menos Eu me malhar Aqui é uma luta Nossa Eu acordo Seis e meio Pra chegar na academia Sete Eu chego lá Dormindo ainda Então Eu tenho amigos meus Que começam a dar Tem o primeiro aluno Cinco horas da manhã Então se ele tem que estar Às cinco horas da manhã Na casa do aluno Só acorda de noite Acorda pelo menos Quatro horas da manhã Eu teria que acordar Três e meia Porque até o A alma descer pro corpo De novo Isso é verdade Nossa E é aquela Se você acorda muito cedo Você não Pelo menos eu Não conseguiria Até muito tarde Entendi A gente tem que ter um período De descanso Geralmente uma aula de personal Dura o que? Uma hora Quarenta e cinco minutos É igual uma academia Mais ou menos Depende Depende do De quem você está atendendo Do cliente Mas em Na prática Cinquenta minutos Que é uma Às vezes estende até uma hora Entendi O padrão é É igual uma aula mesmo Normal De uma De uma especialidade Vamos falar assim Sim A pessoa é obrigatório Você ter o curso superior Ter uma faculdade Pra ser um personal trainer A lei fala Você tem Pra trabalhar Como personal trainer Você tem que ser Ter bacharel Em educação física Não sei se ainda Continua tendo A licenciatura plena Que era o pessoal Fazer o curso De licenciatura Pra atuar em escola Junto com o bacharelado Aí você forma Em licenciatura plena Você pode atuar Tanto no âmbito escolar Na área escolar Quanto na Na parte de Práticas esportivas Porque tinha um Você me desculpa Mas isso é No meu pouco conhecimento Que eu tenho Não sou um fitness da vida Mas Existe um curso Que a galera Fazia lá atrás Os mais antigos Que você teria Eu não lembro o nome Isso nem existe mais Não existe O CREF Realmente Eu acho que o nome é esse Conselho Regional De Educação Física Então tá vendo O CREF Pra quem não conhece É o Conselho Regional de Educação Física Mais um Cabeça prendeu Cabeça sabido Ele dava sim Um curso Pra Pro pessoal Que antes Da criação Do CREF Ali Ele conseguiria Fazer um curso Pra poder Trabalhar Com a educação física De dar uma aula Eu acho que você não pode Ir pra escola Essas coisas Com esse curso Você só pode Dar uma academia Essas coisas Essa cabeça Essa eu vou ficar Te devendo Que eu não sei Não tem problema As perguntas São assim Viu gente Tem nada combinado As perguntas São feitas Na lata Não tem Combinado Mas eu acho Que eu não sei Também Antigamente Tinha isso sim Tanto que na cédula Da gente Vem graduado Provisionado Provisionado Em Educação Física Vem um G De graduação E um P de Provisionado Legal E tem uma diferença Bem grande Porque eu gosto De uma faculdade De Educação Física Porque são quatro anos E esse curso Deve ser um curso De meses Acho que foi um ano Na ESA A diferença é gritante Eu era criando Bem mais novo Na época Então eu devia ter meus 15 anos Por aí Então Muitos anos Já aproveitando Nós estamos falando Disso Me fala Como é que escolhe Um bom Personal Trainer Como eu não Nem um bom profissional Como escolher Um Personal Trainer Vamos falar assim Eu coloco Um profissional Coloco Um profissional De Educação Física Ele é um profissional Da Saúde Igual você escolhe Um médico Você escolhe Um dentista Eu colocaria Você escolher Também O seu Vou colocar o seu O seu personal Por que? Do mesmo jeito Que ele pode Te recuperar Ele pode te lesionar Assim Se você está praticando Esporte Você está correndo Risco de lesão Sim A gente jogando bola Na rua Chutava o chão E ficava sem a tampa do dedo Sim Então Não tem jeito O da produção Aqui já perdeu Uns oito tampões do dedo E era bom de bola Já perdeu Uns oito tampões do dedo É um profissional De futebol Não O profissional forçou Era até habilidoso Mas não era estanto Muito estrelinha Era muito estrelinha na época Assim A gente pode machucar Em qualquer momento Sim Porém a partir Quando a gente está treinando A gente trabalha muito Muito nos limites Você está fazendo Crossfit lá Sim Às vezes a gente dá Aquela puxadinha De mau jeito Ali E no dia seguinte Você sente Então não é porque Ah eu machuquei Então meu personal é ruim Não gente Lesão em esporte Até atleta profissional De alto medo Eu tenho Verdade O Ronaldinho lá Ficou sem joelho Quanto tempo E é o acompanhamento Que tem É risco de lesão Acontece Mas É uma pessoa Que vai te acompanhar Duas Três Quatro Cinco vezes Na semana Você tem que ter Uma afinidade Com essa pessoa Sim Isso é importante Nem todo mundo Acha agradável Fazer um treino Ninguém Tem gente que gosta Tem uns caradões Eu gosto Eu gosto O Alexandre gosta É verdade Produção gosta Eu não gosto Não Alexandre gosta Alexandre já treinou Comigo Alexandre é Alexandre cinquentão Saradão Mas eu assim Eu falo muito Isso com todo mundo E a galera Tá me zoando Porque eu Eu achei no crossfit No caso A atividade que eu faço Foi um dos melhores Só perde pra mim O pilates Pra mim melhor Que eu conheci Era verdade Porque o fulpe lá Não tem aquela Pesa e tal O crossfit é o gostoso Porque é um treino Diferente todos os dias Que é o caso Também acho Da musculação Você faz os mesmos movimentos Mas você tem Um ciclo de movimento Muito grande Pra musculação Ô cabeça O É uma visão assim O músculo Ele na verdade Ele sabe Que ele tem que Encolher E voltar Pro estado normal dele Então independente Da atividade Que você estiver fazendo Ele vai saber É tempo Que ele está sendo Submetido ao esforço E que ele está Contraindo e relaxando Agora se você está fazendo Crossfit Treinamento funcional Pilates A sua cabeça sabe Que é a atividade Crossfit Que é o pilates Mas Flexão de cotovelo Né É Flexão de cotovelo Em qualquer modalidade A atividade é a mesma Diferente do que você está fazendo Sim Movimento O estímulo Que você está dando É diferente É a aplicação Por exemplo Você vai fazer Um arremesso Você está flexionando Mas depois você vai Esticar Só cortou Se a gente é legal Você viu o movimento Entender como isso que é Que o escapula está lá atrás Ele faz o movimento Muito certo Então isso conta muito Não é isso? Se você estivesse na sala de aula No dia que eu estava fazendo Prova de cinesiologia De que? De cinesiologia Ah gente Para Isso é de comer Esse negócio Não Entendi Estudo do movimento É uma das patéias Então Cinesiologia Cinesiologia Isso Cinesi Eu aprendi mais uma É o movimento É o estudo O movimento O professor falava assim Faz uma análise De um agachamento Por exemplo Cara Eu ficava na cadeira Para poder ver O que estava trabalhando Para ir descrevendo ali Aí você mesmo fazendo E você inicial Trabalhando Para poder ver O que está fazendo Isso aqui faz assim Ficava na prova Gesticulando a prova inteira Ao alguém olhar de foto Esse cara é doido Esse cara está ali O que está fazendo Muito doido E uma pergunta Que é legal De escolher O resultado De Vamos supor Eu vou para a academia Eu não vou falar Não de academia Mas vou na academia Que é tudo top Que as aparelhas Eu vou lá Faço lá meus exercícios Que é uma Uma ficha Que geralmente A academia te passa E fazer com o personal O resultado é diferente O personal Ele te orienta Ele vai estar ali Sempre te orientando E a gente vai Chegar no seu limite E a orientação Ele não deixa roubar Que é o mais importante O personal Não deixa você roubar Deixa 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 Dependendo da roubadinha Entendi Claro Não tem roubadinha Você não está morto No último A gente acaba ajudando Entendi Ajudando Fazendo o movimento Para você Entendi Não tem Tem algo A gente Deixa Deixa que não atrapalhe O movimento Porque tem gente Que está fazendo Quer exercício com a barra Que é a rusca direta E está mandando Uma lombar junto Isso vai doer Eu vejo profissionais Eu vejo atletas Fazendo isso Não vou entrar no âmbito Do fisiculturismo Porque é a parte É outra coisa É um treinamento Completamente diferenciado Eles vivem Para aquilo ali É um atleta Que vive para o fisiculturismo Sim Então é um Alimentação é diferenciada Eu treino é diferenciado E eu não Atuo nessa área Eu não me aprofundei Para chegar ali Então eu não vou entrar Mas Eu já vi alguns treinando E existe essa roubadinha Mas é técnica aplicada Por eles E eu não vou saber Não vou entrar Para não falar Não Sim Entendi Eu falo No geralzão Não Mas acaba uma roubadinha leve Não tem jeito Você já está naquela última Você não está aguentando Nem subir o peso É o meu caso Você dá aquela jogadinha De ombro para trás Uma puxadinha junto Mas Faz parte Faz parte Mas então O seguinte O resultado com o personal É melhor Do que sem o personal Ó Eu já tive Eu tive uma aluna Que fazia Um treino Duas vezes na semana Comigo E fazia duas vezes Sozinha Certo Eu montava um Programa de treinamento Para ela Fazer sozinha E tinha um Que ela fazia comigo Ela tinha resultados Maravilhosos Assim Ela Teve um resultado Muito 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 Bom É dedicação Não adianta Você tem um ótimo O personal Não Se você não fizer Por onde Você está Vamos colocar aí Trinta Cinquenta Minutos comigo Comigo ali Mas o resto Do dia Você não está Do meu lado Então se você está Mandando um sandubão Podrão ali Comendo a torta Direita Do jeito que você quer Não está fazendo mais nada Chega em casa Deita Dorme o dia inteirinho Não dá O corpo é feito Para movimentar Então se você busca Um Um resultado Para emagrecer E Chega lá no treino Você treina 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 Acabou de treinar Ah Eu vou ali naquela rede De fast food Vou tomar um Um milkshake Vou comer um Gigantão À noite eu vou comer Uma pizza Vou para um rodízio De não sei o que Não O seu A sua A sua Alimentação O seu dia a dia O seu dia a dia É da hora que você acorda E enquanto está dormindo Então é por isso Que eu não tenho resultado É isso que eu ia te perguntar É por isso que eu não tenho resultado Então É por isso que eu não vejo Diferença no meu corpo É você né Você faz um acompanhamento Com nutricionista Não Não Cabeça Isso aí não dá Cabeça Cabeça é comer Cabeça malha para comer E come para malhar Aí não é Também não é também aquele Pô eu não posso comer nada Eu gosto muito do equilíbrio Sim O seu pãozinho de doce Com creme O seu pãozinho de sal Ele tem o seu momento No seu dia Né Não pode ser uma coisa De óbvio Vou falar uma palavra Desacerbada Gostou dentro Esse senhor Cabeça é Essa foi boa Não foi Desacerbada Essa foi boa Essa nós temos que incluir Não tem funcionário Essa nós vamos votar Então assim É você fazer uma Reeducação alimentar É importante Na hora que você acorda Você come Aí eu tenho esse defeito De determinadas coisas Eu não consigo comer de manhã Eu adoro comer Eu não consigo comer de manhã Eu adoro comer Mas de manhã Eu teria que fazer Aqueles banquetes Sabe quando você vai Você vai nesse café Quando você gosta Você vai na viagem Você vai pra aquilo Aí sim Ah lá eu como Tá pronto É Que é bom de coisa Ah não Aí não Nossa No máximo Aqui é um cafezinho Pretinho Eu não vou treinar Eu vou em jejum Você tem uma ideia Eu não gosto Eu não gosto O corpo tá o tempo inteiro Buscando energia Pra poder manter Seu funcionamento Então se você vai em jejum Se você gosta De treinar em jejum Procure um nutricionista Se possível Faz uns exames antes Pra ver se você não tem uma Alguma alteração Em glicose Insulina Essas coisas Porque atrapalha Sim A glicose Ela é combustível Primário ali do músculo Então se você já tá à noite Sem comer nada Você chega ali É como um tanque de um carro Você não viaja Entendi De tanque sem gasolina Sem álcool Sem nada Você tem que encher o tanque Essa da glicose Eu não sabia Sim Você tem A glicose dependendo E a insulina Dependendo do que você come Ela Ajuda Ou atrapalha Ou atrapalha No seu rendimento Que você come Legal Então assim Existem vários protocolos De jejum intermitente De as dietas Nossa Como é que chama A da carne Ah Então o nome é Cetogênio Cetogênio É um nome complicado Então assim Ela se aplica A determinadas pessoas Ou a todo mundo Ou a determinado momento Aí é um nutricionista Que é muito individual mesmo Né Henrique Sim Tanto a musculação mesmo Eu falo em si E a alimentação também Porque cada organismo De um jeito Sim Reage de uma forma Mas se existe um Um beabá Vamos falar assim Correto É mesmo tentar seguir Igual você falou Comer de manhã um pouquinho É Fazer uma alimentação balanceada Atividade física Eu queria até te perguntar Não tem nada a ver Com o nosso Mas só para A diversidade Ela pode ser feita Vamos supor Eu posso malhar de manhã E de tarde Pode Mas não é aconselhável Não Pode Não tem É muito protocolo Cabeça É Por exemplo Você vai de manhã Você pega e faz um treino Resistivo De hipertrofia De Sei lá Um treino Você não tem Você tem uma hora Para ficar ali na academia Você não consegue fazer Um aeróbico Por exemplo 30 minutos ali Que seja Pula a encorda No elíptico Na esteira No elíptico Ah tá Tá vendo Pobre é foda Pobre não sabe Pamento O cara vai no crossfit Mas não lá O crossfit é barro É só barro Aqui Aquela mic lá Esse nome Que se balança A mãozinha aqui É esse nome Sim Então Pô Eu quero fazer um aeróbico Eu gosto Eu preciso Mas eu não tenho tempo De fazer isso de manhã Então você faz um treino Você faz o crossfit de manhã E volta Fazer uma corrida E vai fazer uma corrida Em horário diferenciado Isso é um negócio de aeróbico Então isso é verdade O aeróbico tem que ser no mínimo 30 minutos Para começar Tipo a dar um efeito Ou não tem Isso aí também é um mito Ô cabeça Você tem um O hit Por exemplo Né No crossfit Usa muito o hit O tabata Isso ok Tem que ser Os estímulos Ok Eles Eles trabalham Então 20 minutos De treino Praticamente Ele te dá um resultado Legal Só que Não é Contado no relógio Não Tá Mas o aeróbico Para ter Uma atividade aeróbica Ele tende a ser Acima de 30 minutos Mas você vai e fala assim Se você fizer uma caminhada De 30 minutos É aeróbico Aí depende de pessoa Para pessoa A forma que você está caminhando No ritmo que você está caminhando É Às vezes para você E para o Alexandre Por exemplo Uma caminhada de 30 minutos E nada é a mesma coisa Entendi Então vocês precisariam De uma corrida Então assim Depende muito Tá Para falar Uma pessoa que Eu vou colocar aqui Um Que tem uma obesidade Né Uma pessoa Excesso de peso O joelho As articulações Não aguentam o impacto Então muitas vezes 15 minutos Para ela De caminhada É uma atividade aeróbica Já é o suficiente É o suficiente Para começar Então É muito pessoal É muito pessoal É Cada pessoa É um treino É Cada pessoa É um Se adapta bem A um exercício Não se adapta a outro Eu Escutei de Professor De um professor já Que não existe Exercício ruim Existe Contraindicado Existe pessoas Contraindicadas Para o exercício Legal O exercício É igual Todo mundo Ele não tem culpa De nada Ele está ali Tem um amigo que fala Um negócio Que é muito legal Não tem nada a ver Mas ele fala O cara fala Aquela estrada É super perigosa Ele falou Pelo perigosa Começa a estar parada A estrada não faz Não, o perigoso É quem está no volante Dirigindo E faz sentido Né É verdade Eu gosto do exercício Total sentido Parece que está fugindo Das respostas Né Não 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 Então você pega e volta a noite Para fazer o outro treino Então não é bicha de cabeça Não é de tudo Nem certo Nem errado fazer Eu posso fazer Atividade duas vezes ao dia Contanto que eu também Não vou ficar Estrapolar A alimentação Manda aí Porque se você está fazendo Eu vou falar musculação Porque é onde mais eu atuo Sim Se você está fazendo treino De musculação Às 8 horas da manhã Né E quer fazer um aeróbico A gente chama de treino concorrente Se você está fazendo treino De hipertrofia Você vai jogar um aeróbico Ele é um concorrente ao outro Porque você está Ganhando massa muscular Você está aumentando O volume corporal Essas coisas todas O outro É para perder gordura Então a alimentação deles Também é um pouquinho Diferente ali Sim Tipo um pré-treino Que você quer dizer Um pré-treino Até mesmo o que você Utilizou ali Durante o treino de musculação E o que você vai utilizar No treino aeróbico Né Então o que você faz Você faz um treino De musculação de manhã Final da tarde À noite Você vai lá e faz o aeróbico Você entendeu Então assim Ah Henrique Mas é no mesmo dia Vai dar concorrência Vai Não existe Mas às vezes é uma pessoa Que gosta de treinar De segunda a sexta De segunda a sábado Quer fazer Gosta de De ir lá Ficar puxando Empurrando peso É muito efeito psicológico Também Se sente bem Então Adapta Faz isso Legal São protocolos O corpo tem que sempre Estar modificando O estímulo dado Para ele não entrar Em um estado de equilíbrio dele Então é isso É um dos motivos Que você tem que contratar Um personal do treino Para você fazer um treinamento Bem bacana E se no final Nós vamos deixar aqui Os contatos Não vai ser agora não Agora eu queria uma coisa Que todo mundo me pergunta Qual que seria Umas cinco dicas legais Para um iniciante De musculação Por exemplo Dá umas dicas legais Para o cara que está querendo Entrar na academia E está querendo Ah como é que eu vou fazer Não sei nada Lógico que primeiramente Ele vai ter coisa aqui Mas tem um exame médico Não é isso Tem a A gente fazer uma avaliação física Exame médico É médico A avaliação física É na academia Mas que não te Não Não te impede De fazer também Procurar um médico Se você tem históricos De diabetes Na família Ó vai lá Ver se a pressão Está certinha Se o ritmo Do coração Não tem nenhuma alteração Se a insulina Está bacana Se a glicose Também não está alterada Porque isso vai Vai te Pode né Te prejudicar Durante um treino Dependendo de como A intensidade desse treino Do protocolo Que está sendo utilizado Então vale a pena Você surgir Para quem está iniciando Sempre fazer Ir ao médico Fazer um primeiro Uma bateria de exame Histórico familiar Por exemplo A minha família Tem pessoas Com problemas cardíacos Eu tenho Se você não souber Se você não souber Até por rotina Né cabelo A gente tem que saber Como ficar falando Da gente Vamos lá Não tem nada Não tem nada Gente Eu aconselho Pelo menos Faz uma avaliação Com fisioterapeuta Para você ver Se todas as articulações Estão trabalhando direitinho Questões de encurtamento Se você não tem Uma fraqueza De um músculo Que vai te impedir De fazer um Outro exercício Eu estou me vendo Porque eu fiz Eu é sério Eu sinto Você vê as dor Tudo Eu faço lá Mas eu faço Sim, vê as dor O profissional De educação física Ele consegue avaliar Ele vai falar assim Olha Cabeça Você pode estar Com uma fraqueza Em determinado músculo Do abdômen Que está te gerando Uma dor na coluna Né Mas se você Já chega O fisioterapeuta Vai aplicar Vários testes Que é específico Sim São Todos os dois Fazem análise De movimento Análise de articulação Mas Uma especialidade De diferente A visão Dele Nossa É diferenciada Também Entendi Por mais que a gente Tenha anatomia Nas grades Da faculdade O fisioterapeuta Vê uma coisa A gente vê outra Eles vão aprofundar Mais em algumas coisas E a gente não vai aprofundar Em outras Tem diferenciação Igual um médico Um dentista Um médico Eles aprofundam mais Em determinadas coisas Que pra gente Não é Não Não tem necessidade Ali Acaba buscando Em pós-graduações Entendi Dependendo da área Que você vai Seguir Você não vai ganhar Você não vai chegar Aonde você quer De hoje pra amanhã Você tá Parado Começa com calma Eu sempre falo Que os quatro primeiros meses São os piores De quem tá começando A treinar Até mesmo Voltando a treinar Porque voltar também É difícil Dói tudo Nossa É É difícil Voltar a treinar Eu acho que é mais difícil Voltar do que começar Você já tava acostumado Com aquela rotina O corpo já tá Não cansa tão fácil Durante o treino Quando você volta Tudo é cansativo Tudo dói Até mesmo A questão de peso Nossa Antigamente eu pegava tanto Hoje eu tô nisso aqui Não tô conseguindo aumentar É O estímulo Pra você chegar Até ali E a gente vai envelhecendo Tudo vai ficando Mais difícil também Tem isso também Tem O corpo também vai Ajuda muito Ou atrapalha O corpo ele sempre trabalha No modo econômico Ele sempre vai te falar Eu não quero gastar energia Ah legal Então quanto Tudo que você fizer É Eu quero ficar deitado Sem fazer nada Só com medo É Isso é verdade Quem não quer né Quem não quer né Pô Melhor coisa do mundo Nossa senhora Com medo deitar dormir Nossa Nossa Então uma dica Primeiro que é assim Não espero É no mínimo Igual você falou Quatro meses Pra você começar É muito individual Sim Mas pelo menos Três, quatro meses Pra você chegar Naquele ritmo De ir Duas, três, quatro Cinco vezes Na semana Não começa Querendo acompanhar A pessoa que tá ali Há um ano treinando Há dez anos treinando Que legal né Você vê que eles fortão Pra mim Que esse pesão Ah você fala Não quer eles também E lá Aí você vai pegar Você nem mexe O negócio Você faz assim Um treinão E aí que machuca Muitas vezes Respeita o seu limite Importante O seu limite Aprende a conhecer O seu corpo Começa Adequando a alimentação Rotina de treino Começa a ter Eu gosto muito De rotinas O corpo trabalha Com rotina Por exemplo Eu vou treinar Todo dia Tal hora da manhã Tal hora da tarde Tal hora da noite Procure um pouco Como rotina Aquilo ali Pro seu corpo Se adaptar Porque você tem Uma alimentação Pré e pós treino Que é importante E é muito importante Acho que é por causa Que não tem resultado Produção É, nós temos que olhar Um protecionista Pra você né Não, mas né Então vamos lá Então a dica primeira Vamos lá Faz o Matricula É importantíssimo A matricula Da atividade Que mais te agrade Procure um fisioterapeuta Pra fazer Ou do próprio Estabelecimento Ou Por indicações Faça a avaliação Fisioterápica Procure um nutricionista E gente Eu Pelo menos pra mim É difícil começar Uma dieta ali hoje Vou fazer Já vou começar Tudo Vai fazendo Aos poucos Sabe A gente Vamos supor Se você tem 30 anos Nunca fez uma reeducação alimentar Você não vai começar De um dia pro outro Você tá 30 anos Comendo errado Sim Então Mas eu tô a 42 Então eu tô a 42 Nossa senhora Então assim Não corta tudo de uma vez Não Coloca metas Olha Essa semana Eu vou diminuir o açúcar Por exemplo Eu coloco Duas colheres de açúcar No café Passa pra uma Nossa Então Eu como Eu acordo Como dois pãezinhos Passa pra um Entendi Né É Na hora do almoço Eu vou lá Coloca aquele Vou comendo Igual um Nossa Uma draga lá Suga Suga Não É Tem uma A nutricionista amiga nossa Né Estômago não tem dente Então a digestão Começa na boca Você tem que mastigar 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 Então Olha Bom Alimentação É importantíssimo Pra quem tá Nem só iniciando Mas quem já tá Também há muito tempo A alimentação É primordial Pra um bom resultado Descanso também A gente É Não é Só no treino Que a gente tem resultado É no período de descanso É quando você Tá Muitas vezes Quando você tá dormindo É que você tem Liberação de hormônio Controle de outras coisas Recuperação Então não adianta Também você ter uma noite De Três, quatro horas de sono Querer acordar zerado Pra mandar Um Uma sessão de crossfit Um treino de crossfit No dia seguinte É Não vale Não vale Ninguém tem que dormir Né Então Não é E Ah vou treinar todo dia Porque em seis meses Eu vou chegar ali No Um Um corpo de um lutador De MMA Por exemplo Né As lutadoras Né Que tem Aqueles corpos Por bacana Né Não Aquilo ali demanda tempo Muita dedicação Muita dedicação E um treino específico Também Pra certas coisas Né Sim Uma coisa que eu tenho Dois Gente Que as pessoas falam Muito de frango Tipo assim O cara chega na academia Lá Pega peso E tal Só que o cara Todo Fortante Você olha a canela Do caboclo Com uma pedra De cinema Então Existe também Isso Você tem que ser Um Como é que fala Não é só malhar Uma parte do corpo Né É Simétrico Simétrico Você fala as palavras Simetria Perfeita simetria Né Alexandre Humberto Guesen Já falou Bonita Isso aqui Ele também canta Não é só Só pra falar Não Canta também Mas Genética Manda Genética Ajuda também Porque Eu por exemplo Faço panturrilha Fazia Fazia Porque eu não tô De férias dos treinos É Panturrilha A torta e a direito E é difícil Crescer O Musco A musculatura Pelo menos a minha E tem isso também Né Que uma galera Fica O cara Talvez não tenha Aquele perfil De ser fortão E ele tem um corpo Legal Deu definido Como músculo Mas ele não é Aquele Você tem os Biotipos físicos Né Você vê que Tem pessoas Que são Que é muito alta São altas Né Porém De composição Com a cora É fininha Você tem pessoas Muito baixas Que são Arrudinhas Arrudas Né Então isso manda Também o perfil Físico Isso tudo vai Influenciar no resultado Sim Quem diz O cara é Baixinho Dobrado O Anderson Silva Magrelo É grandão Magrelo E os dois treinam Igual A torta é direito Entendi Ele não vai ter o resultado De ficar igual O Van Gies É a composição física Entendi Legal A genética dele Não favorece Aquilo ali Entendi Legal E também tem uns Que tem um resultado Por conta de vários Outros Não vou falar veneno Mas tem vários Pode falar veneno Não pode Esse negrinho ali Também Que fica mais forte Né Sim Existe Só que aí Não é uma coisa natural Né Não Não é natural Não é indicado O uso O uso de anabolizante Ele No meio No meio competitivo Ele é proibido Tanto que a gente tem As comissões anti-doping Sim Que barra jogadores Atletas Que é justo Não só fica desigual De um pro outro Sim Pra quem não tá lá E Quando você coloca Um Determinado produto No seu corpo E o que seu corpo Já produz Alguém vai falar assim Isso tá demais Eu não preciso produzir Então É Não dá pra falar assim Ah Mas se eu colocar 0,5 ml Vai dar problema É individual Entendi É do corpo É do corpo Seu corpo pode falar assim Tem 0,5 a mais Eu não preciso produzir E nunca mais produzir E tem gente que às vezes Ao longo da vida Já tá com um litro Um litro Muito mais assim Tá com um litro E nunca deu nada Então é muito individual Mas Os estudos Trazem Os médicos Mesmo falam Olha O uso de anabolizante É prejudicial à saúde Eles trazem diversas alterações No corpo Pressão arterial Modificações de insulina Muitas coisas Entendi É isso que você falou E hoje em dia também existe Não vou falar nem veneno Mas aí existe vários suplementos Que são legais Que você pode Então Que é legal né Eu não tomo nada Mas tem umas pessoas Tomam creatina Tomam Como é que é produção Você que toma um tanto de trem É o whey protein O whey protein Tem quem mais produção Você sabe Aginina Betalanina Você falou outro nome Que também Que é não vou dormir Como é que é que você fala Melatonina Melatonina Isso tudo não é Não tem um contra indicação Vamos falar assim Cabeça Depende da pessoa É a mesma questão do exercício Não existe exercício ruim Existe pessoa que não é indicada Então nem todo mundo Às vezes vai poder tomar um whey Uma pessoa que é alérgica ao leite O whey é proteína do leite desidratada Porque eles pegam ali o soro do leite Vai processando e faz aquele pozinho Se a pessoa é alérgica Ela não pode tomar um whey Ah interessante Então o whey faz mal Depende pra quem Pra quem sim Lógico que quem vai prescrever É o nutricionista Então quem entra naquilo que você falou Então primeiramente é o médico mesmo Depois o nutricionista E um fisioterapeuta E aí assim É muito podo Então eu não vou treinar Não gente Eu tô dando um conselho Sim Eu tô dando um conselho E eu sempre aconselho os meus alunos Olha Faz uma avaliação com o fisioterapeuta A ver se o seu corpo tá todo legal Se não tem nada falhando Ah Henrique Mas você não consegue avaliar isso Não Eu consigo Eu vou saber avaliar Mas é uma avaliação muito mais profunda Sim Ela é Pra fazer uma coisa superficial Eu vou fazer mais superficial Sim O nutricionista O fisioterapeuta Ele vai falar Olha Henrique O cabeça Ele tá com os músculos Na parte de trás da coxa Tá muito mais forte Do que a parte da frente Então vamos fazer assim Pra equilibrar Essa força aí Porque na hora que vai fazer O agachamento Essa diferença de força Vai atrapalhar no movimento E que pode resultar Num joelho machucado Sim Uma coluna Seu corpo compensa Seu corpo compensa Um exercício De outra forma De uma forma errada Procefaria Onde acaba geralmente Acontecendo as contusões Uma lesão Uma contusão Alguma coisa assim E como é que eu vou te perguntar isso Porque eu acho que o resultado Vai influenciar Vamos supor A galera fala Não faz Cinco repetições De dez com x peso E tem umas que são Mais repetições Com menos peso E menos repetições Com mais peso Protocolo de treinamento Isso mas isso vai ter a ver Em ganhar O músculo O tipo de coisa Tem Você lembra que eu falei Que o estímulo Tem que ser diferente Sim Então se você faz Por exemplo Quinze repetições Tá ali ó Quinze repetições Vamos colocar aí Entre doze e quinze repetições Tá fazendo dez quilos lá Né A gente tá fazendo Um período E essas dez repetições Dura aí Quarenta e cinco segundos O músculo não sabe contar Ele sabe o tempo Que ele tá sendo submetido Ao esforço Cabeça A gente tá fazendo um treino Onde as repetições São mais longas E o seu peso Acaba sendo esse Vamos diminuir isso Se você tá diminuindo o tempo Que o músculo Tá trabalhando Ele vai conseguir pegar mais Peso Consequentemente Isso vai trazer Uma outra alteração Aqui Que vai influenciar ali Eu tô tentando Não usar muitos termos Sim Uma galera Com certeza Então assim Os treinos mais longos A gente chama A gente chama de treinos resistivos Que vai ser resistência Vai diminuindo Hipertrofia E força Então um treino de força Por exemplo Você vai fazer muita força Por um curto período De tempo Então Fisiologicamente falando São treinos mais tensionais Envolve mais Envolve mais a parte neuromotora Tá Então A gente precisa passar Por essas variações Porque Parte dos músculos Diferentes também Precisam de estímulos Diferentes Um tendão Que é onde o músculo Tá lá pertinho do osso Ele trabalha De um jeito diferente Da parte do meio Do músculo E isso vai interferir Se você gosta de mais repetições Ou menos repetições Você pode afetar O nervo Você falou nervo É a Partidural Você falou tendão E eu talvez fazendo Menos repetições Com mais peso Eu sou só a colocação Eu tô forçando Mas e do que se eu fizesse Não é Não é bem forçando Por exemplo O músculo O músculo mesmo A parte do meio do músculo Onde a gente vê Que dá o volume Sim Ali Ele Ele consegue suportar Ele trabalha mais tempo Só que o tendão Lá bem próximo Do músculo Ele não trabalha Do mesmo jeito Mas ele também Precisa ser fortalecido Então o estímulo Que vai ser dado Ali durante O seu Período de treino Ele é diferenciado Então a gente precisa Trabalhar tudo isso aí E quando a gente fala Em mudança de estímulo Não é bem Mudar o exercício Tem gente que gosta De fazer Agachamento com barra E faz Henrique Eu quero fazer Eu não gosto Eu não quero deixar De fazer Tá gente Vamos mudar O jeito que está Fazendo esse agachamento Se você desce Faz a descida Em um segundo Vamos passar Para três segundos Entendi Se está subindo Em um Vamos subir em dois É o mesmo exercício Porém de uma forma Diferente Com pausas Agacha Fica três segundos Lá embaixo Agachado E sobe Então assim Você está modificando O jeito que vai se fazer O exercício Mas é o mesmo Exercício Agachamento É agachamento Você vai estimular Talvez outras partes De músculos Fazendo de uma forma E da outra Você vai Sim A parte neural Por exemplo Do tendão Ali Daquela parte Ela trabalha A gente trabalha Muito com Repetições curtas Pouco tempo De duração Quatro Seis segundos Mais ou menos Ali E muito 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 Peso Mas é lógico Muito peso Para você É diferente do Alexandre É para cada um É pessoal E o tempo De descanso Também é diferente De quando a gente Está trabalhando Na parte Do meio Do músculo Ali A parte Que dá volume Essas coisas É bem É complexo Não é tão simples Na prática Para ser o personal trainer A pessoa tem que ter O curso de educação Física Sim O personal trainer Mas vamos supor O cara que dá Um treino funcional Também Então A prática é Você sempre procurar Então quem Você procurar Um cara que tem Esse curso De educação física Um curso Especializado para a área Não é isso? Prática de atividade física Cabinho Eu não vou ficar Abrindo muito o leque Não, ok Mas se a pessoa Trabalha com atividade física Ela tem que se formar Dentro de educação física Ah, pronto Beleza Tá Show demais Existe uma 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 briga Vamos colocar assim Uma briga No pilates Por exemplo Entre a educação física E a fisioterapia A educação física Ela trabalha Com desempenho Desempenho É aumento Ganho de Ganhos Essas coisas A fisioterapia Ela trata Ela trabalha Na parte De Na motora que chama Os dois Os dois são motores Mas assim De tratar Alguma coisa Ou prevenir Também Sim O trabalho com a prevenção A partir do momento Que você faz Uma avaliação física Por exemplo E ela detecta E o profissional Dicas Procedar Para quem está Querendo Ser um pessoal Ou entrar Para a área De Gostar Primeiro passo A gente tem que gostar Matricular na faculdade De educação física Beleza Estudar Fazer curso Praticar Isso é o que eu queria te contar É importante Esse lance Do Não necessariamente Você tem que ser Um cavalão Fortão Bonitão Um gordão Para ser um personal trainer Mas também Você não vai chegar Lá um personal Não vou falar gordo Não Porque até Uma pessoa desleixada Chega lá Chega lá Você quer que barrigão Lá Desdigolo Todo Mulamba Vamos treinar com esse cara Não concorda Não é? Ô cabeça Eu não sou o cara Mais forte do mundo Cara Eu não tenho Digamos assim Um porte físico De um personal Não Nós estamos falando De um personal Fortão Bonitão Entendi Tudo bem Mas assim Vou dar um exemplo Do treinador Do Zambolt Do Zambolt O que? O Zambolt O Zambolt Não Como é que é Você fala A produção A produção Tem uma inglês Mais fluente Zambolt O Zambolt O corredor lá Pois é Você já viu ele? Não Não né? O cara Tá acima do peso Ele não corre Porém Ele treinou O maior Corredor De todos os tempos Então assim Ser julgado pela aparência Ser julgado pela aparência Eu acho muito errado Certo Então você não tem que ser Fortão Bonitão Seu personal Treino É um bom Personal Não Ok Eu Acredito que não Um médico Por exemplo Eu já fui Por exemplo Num ortopedista Que o Ele estava acima do peso Ele fumava Ele bebia E virou pra mim E falou que eu não podia fazer Um agachamento Em um leg press Ele me proibiu De fazer isso Então assim Não é uma regra Não é uma regra Por exemplo A gente tem os As síndromes metabólicas Que são Doenças que afetam ali Que às vezes impede Uma pessoa Por exemplo De ficar magra Ok Tá Vou dar um Um ótimo exemplo Da Da SOP Que é a síndrome do ovário policístico Ela Interfere muito Na mulher Tá É só na mulher É Ela interfere muito ali Na resistência à insulina Por exemplo Então acaba impedindo Ela de emagrecer Então ela acaba ficando Com um corpo Não fica com um corpo legal Às vezes é uma Personal trainer Que tem esse tipo de problema Algum problema endócrino Que impede Que impede Ou que dificulta Ou às vezes até impede Mesmo ela de emagrecer Porém é uma ótima profissional Ou mesmo um homem Que tem alguma síndrome metabólica Que impede ele de emagrecer Ou o cara tem algum problema De coluna Que impede Que não deixa ele Ter uma hipertrofia Tão avantajada assim Mas estudou muito Tem um conhecimento Muito bom E você está deixando De contratar um ótimo profissional Legal Por conta do físico dele Então não é regra Não Eu não coloco Como regra Legal É É Modelo Por exemplo As modelos As modelos Que sempre tinham que ser Muito magras Para poder participar De campanhas E tal Você vê que hoje em dia Já não A parte da publicidade Tenta não focar tanto nisso Por conta da Bulimia Dessas coisas todas Para impedir Esses problemas de saúde Então você contratar uma modelo Porque ela não está no Padrão ideal De beleza É desumano É Covardia É verdade Mas então assim Procura a referência dele Hoje em dia a gente tem Instagram Sim Você tem hoje Formas Indicação Para mim tem coisa melhor Do que indicação Indicação é sempre bom Para qualquer ramo de negócio É melhor Indicados que é mais fácil A indicação é o QI Sim Ele procura Pega o nome dele Pede se ele tem o CREF A carteirinha do Conselho Regional Porque não adianta Um eletricista Está lá Com um corpão bacana E lá dando personal Não é justo Ele só por conta de corpo Não pode Então tem que ter a carteirinha Do CREF É lei Eu estou indo pela lei mesmo Então você tem que estar Registrado no Conselho Regional De Educação Física E isso você faz Depois que você forma Você forma e já É igual a AB Ok Só que a AB tem prova A gente não tem Ah legal A AB exige fazer uma prova Preparação e tal Mas Você chegou lá Pô Quero contratar o Cabeça Lá com o Personal Trainer Pô Cabeça é formada Em Educação Física? É Tem CREF? Tem Beleza Ó Alexandre Estou vendo que você treina Com Cabeça Ele é um bom profissional Você gosta Tal Não sei o que Ele é atencioso Pergunta Uma outra coisa Se você frequenta O local que ele está dando Observa Vê se você gosta Do jeito que ele está Tratando O cliente dele Né Conversa com ele Sim Né Vê se você vai ter afinidade Com ele Porque não adianta Às vezes você vai Contrata um mês E fala assim Nossa Não gostei do Cabeça Porque Ah ele é muito chato Ele não sabe nada Que não sei o que Às vezes você não teve afinidade Sim Isso contra o mundo Gostar Ou de treinar Ou menos de ensinar as pessoas A treinar Isso é importante Saber ensinar Que é uma coisa Que aí você vai aprender Isso na verdade Você vai aprender isso Não né Tem pessoas Que Tem um conhecimento Muito grande Mas não consegue Passar esse conhecimento Para frente É dificuldade Né É da É individual Isso Né Sim Então assim Não consegue Passar Então assim Às vezes você tem que saber Não é tem que saber Né É tentar Explicar para a pessoa Direitinho O que ela tem que fazer Porque muitas vezes A pessoa tem gente Que estudou educação física E não gosta de fazer atividade física Sim Né Existe Eu não gosto de esporte Eu não jogo bola Eu não gosto de netação Mas você gosta de malhar Eu gosto Eu gosto de ir para a academia Treinar Mas é bom Mas você tem uma referência Para quem quer ser personal Eu acho que é interessante Você não tem só a academia Né Você tem o personal trainer Do tênis Por exemplo Pode contratar um professor de tênis Ele não deixa de ser um personal Agora a moda é coach Um coach Pra correr Sim Né E várias modalidades Então mas isso aí E a educação física Te dá esse leque Né Sim Que é interessante É isso Talvez o cara Vai falar de personal Que é O que o personal treina Na verdade É um professor particular Isso A tradução é essa Né O produção Personal Treinador pessoal Ah Viu Então aí Só que aí Esse pessoal pode ser De tênis De basquete De voleibol De corrida E entre outras coisas Mas sua área específica É na área de Academias Eu ia falar para o chafé Mas é musculação Né Sim Eu gosto Mas eu puxo Mas é musculação nisso Entendi Então isso é interessante Então vamos lá Fala uma outra dica Para quem quer ser personal Que é importante Que você acha na sua visão Paciência Ah então isso é Mas aí já é uma Paciência é uma dádiva não Quando você tem uma coisa O que que é? É dádiva não né Um dom Um dom Um dom Um dom Porque assim Acorda cedo Dorme tarde Tem que estudar Você tem que Tudo que a gente vai fazer Tem que gostar E você continua estudando assim Você estuda Eu procuro sempre estar fazendo Um curso aqui Outro ali Ler alguma coisa E agora para a gente finalizar O que que você acha Que é muito importante Também Para ser um profissional Que além de paciência Estudar Gostar muito Ter o prazer Do negócio E a paciência E mais o que? Vamos falar Uma última coisa Puxa a sua cabeça O que que você acha Que é primordial É ele falou no início Tem que levantar cedo É isso É importante Levantar cedo é difícil Eu não gosto não Eu vou te falar Não nasceu Eu não levanto Por obrigação Mas Para levantar cedo Infelizmente A gente tem que levantar Não adianta a gente Mas é E se acordar cedo Depende muito Pelo menos assim Se eu dou aula Até meia noite Eu não vou pegar Lá uns 5 horas da manhã A minha rotina também Começa mais tarde É muito de programação Tá O Pô cabeça Cara É É gostar É uma profissão Igual a outra É dedicação E aí O que eu queria te perguntar Isso lá no começo Só que Só para a gente Acabar de enxergar O seguinte Quando você Que você fez educação física Pensando em se tratar Não é isso Que foi lá no início Para você se curar Eu achei muito legal Muito legal Essa parte de De ajudar uma pessoa Que eu acho que é interessante Ao seu dia a dia normal A poder Se locomover Eu estou falando Que é legal De ser uma dica Para você Se você querer ajudar O próximo A ter um resultado A melhorar a vida dele De alguma forma Uns vão ser por doença Por fatalidade De um acidente Tudo E outros mesmo Que querem melhorar A sua vida Porque atividade física É vida Não tem jeito De ficar parado Eu acho que tem que Deixar isso claro Para todo mundo Faça atividade física Durma bem Que é importante Alimentação E alimentação Eu acho que são os três pilares Atividade física Alimentação E descanso E tem amor também Que eu acho que Sem amor na vida Você não faz nada Lógico Tem que ver Não precisa ser Ter homozinho Homozinha Diferente se homozinho Qual seja Mas não Eu acho que o amor O amor rompe barreiras Do mundo Não rompe O amor é essencial Eu quero Nós vamos deixar Que não precisa Não precisa De falar tudo Vocês vão deixar tudo A gente vai ter Um contato aqui Do Henrique Instagram Facebook Tweet Tudo E Youtube O que ele tiver Vai estar Vai estar os contatos Se você precisar De um profissional Top Conhecimento Você vai ligar Para o Henrique Vieira Henrique como é que Sua agenda já está Muito cheia Você tem De conselho Tem, a gente consegue Então o Henrique O Henrique vai arrumar Um tempinho para você Para você bater um papinho Com ele Para vocês trocarem Uma ideia Henrique Eu não tenho palavras Aqui para você Como você disse Você engrandeceu O meu dia Hoje Eu não treinei hoje Mas hoje eu vou treinar Para eu conversei com o Henrique Que é animado a treinar Porque treinar Tem que ser É igual comer É igual dormir Treinar Tem que treinar Não todo dia Mas você tem que treinar Tem que treinar Tem que fazer Tem que fazer atividade física Né Henrique Tem nem palavras Para te agradecer Eu que te agradeço Pela oportunidade Que é isso Foi um prazer Se você quiser ir Dar um tchau Para a galera Gente Um abraço Gente o Henrique Vai estar Vai estar todos os contatinhos Ele aqui Lindos Maravilhosos Liga para ele Que ele vai te orientar Ou vai te dar aí Eu te garanto Que você vai fazer Existe aula experimental Para personal? Sim A gente pode combinar Assim Falando que você viu O vídeo aqui no cabeça O Henrique vai fazer Um negócio diferenciado Para você Beleza minha linda Meu lindo Fica com Deus E até o próximo episódio Estou cozinhando Com cabeça Tchau pra vocês Valeu Tchau Cheguei a ficar morrindo Nada Que Ficou legal Ficou Agora faz o spot de chinês